PEMPERAM PEMPEAM PEMPEAM CONTINUE E aí pessoal de São Paulo e vizão no meu canal Tá bom Eu estou com as coisas? Sim estou Rega, rega, regador Rega mais, meu senhor Caramba, eu tinha feito de outro jeito aqui Mas tudo bem, tudo bem, acontece Preciso de uma ponte Preciso de uma ponte Preciso mandar construir a ponte Tá suado, beleza Que coisa que eu posso fazer Tem algum bicho Ah, eu estava arrumando aqui Acho que nesse aqui eu não tenho galinha Não tenho Sei lá, acho que isso aqui é pra galinha Tá aparecendo É Que é pra galinha mesmo Tão semente de na Pô Vê se eu consigo Mais grama. Grama quentão. Esse aqui é o pro outro lado galinheiro lá. Opa. Tem que estar na mão. Vamos lá, a gente já põe isso pra vender. Pô, já tem uma caixa de coleta aqui na frente, pra não ter que descer lá. Mas foi esses dois mesmo? Só pra eu ter algo... Tenta aí. Caramba, eu... Desculpa. Ah, o que eu vi não dava pra fazer nada aqui. Acontece, acontece. Ah, que raio mano, quando isso acontece. Desculpa. Ainda não tinha madeira lá também. Vem por aqui mesmo Começar aqui assim? E já era! Fazer lá em cima primeiro Depois a gente vai descendo. Saiu no diário sim. Pior que em vez de pausar a gravação eu cortei. Agora vou ter que emendar dois vídeos. Minha vida. Tá, vamo lá. Essas coisinhas aqui logo. Já recarrega. Eu não precisaria de um... um melhorzinho. Pronto. Vamo voltar o trabalho duro aqui. Caramba, ó. Já lá. Caramba! Caramba, ó. Tá, tá. Só lá. Tá. Tá, tá. Tá. Será que dois, né? Será? Será? Puts... Reles Deixa eu ver aqui se a gente vai continuar... Eu acho que eu tenho muitos peixes pra venda... Eu tenho peixe... Eu não dei peixe. Dei uns dois peixe aqui. Só para falar que a gente fez alguma coisa. Vamos juntar o máximo de peixe possível para vender depois. Ficar um ano fazendo isso. Vai chover não tio? Aqui não chove nunca. O peixe é hoje. 22. Acho que não dá. Acho que o que vai dar vai ser um nabo. Então a gente planta um nabo. Acho que é a única semente que eu tenho. Deixa ela pegar. Isso também não foi né? Garante que está na mão. Caramba agora eu estou me perguntando aqui. Será que vai dar tempo? Se eu plantar é para colher. Vou ter um lucro. Beleza. Mas se não vou ter plantação perdida. Eu nem sei quantos de nabo tem. Será que dá para ver aqui? 10. Deixa eu deixar isso aqui no caminho. Tá. Agora a gente vai levar tudo para lá. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Falta três. Falta três, falta três, falta três. Agora falta dois. Agora falta um. Se ele pegasse. Vamos esse negócio gigante. Peraí, tinha uma ideia. Ah não, não vai dar certo não. Eu ainda errei. Ah não é ia dir a ideia. O nome do cagação negativo, ele faz ou negativo. Vou adquirir o lance do time. E depois depois, para parar. Olha só. Com certeza, eu acho que temos uma ideia. Beleza, falta só mais um quadradinho... Caramba, você tá cansando rápido, tio! Ainda errei, eu ainda errei, eu sou um duro porque eu ainda errei. Na mão aqui primeiro. A gente limpar o terreno. Vai ser uma enxadinha. É, tô vendo que não vai ser hoje. Deixa eu dar uma olhada cá. Elemento zero pechas. Vamos montar um grama, vamos lá. Montar essa graminha. Acho que é aqui. Acho que não é pra piscar um pouquinho. Será que eu pego um peixe gigante que eu ainda não tenha pego? Caramba! Caramba! Nada, lixo! Eita! Eita que eu vou tirar os 100 peixes rápido! Vixe. Novo peixe. Ótimo, 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 ótimo! Bota, a gente não quer bota. E caramba, eu não quero ir no lixo também não. Mais lixo. Quarenta e cinco peixes, eu acho que vou parar de plantar e vou me dedicar a pesca. Vamos lá rápido. Só não preciso esperar. Crescer. Não precisa se preocupar em regar. Só pescar e pronto. Tirou da água, leva para vender. Vamos lá. Mais um, mais um, mais um. Não, eu quero peixe. E grande, grande, grande. Ah, muito pequeno. Quero grande. Grande. Ae. Caramba, será que eu já consegui todos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze. Tenho que ir na biblioteca ver isso. É, é isso. Deixa isso para um próximo vídeo, né? Até isso pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, compartilhe. Não se esqueça de ainda não inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Já chovou quanto eu tenho? Seis, meia e cinquenta.